100 mil novos unidas pra você, ó, aqui você vai fechar negócio, aqui você tem várias opções de carro Fabiano tá aqui que não me deixa mentir mais, enquanto você já sabe o que você tem de benefício Fala um pouquinho desses benefícios, Fabiano Aqui a gente tem 48 vezes pra pagar, entrada no cartão de crédito em 6 vezes sem juros Garantia de um ano, semelhante ao carro zero E pode trazer o seu carro também que a gente vai viabilizar a troca também Que legal, e ó, aqui tem pra você esse Voyage maravilhoso Ele é 2015, completo 1.6, o preço dele? 32.500, Mário Agora vamos falar de um dos carros mais vendidos no ano de 2016, o Ford Ka Todo mundo que compra gosta, e olha, tá saindo demais Ele é 1.5, completasso, ele tá saindo quanto, Fabiano? Esse é pra 36,5, Mário Passa aqui, Valdemar Alves 1733 Telefone? 3304-4003 Faça bom negócio aqui na Semi-Novos Unidas Qualidade ainda, você divide no cartão a sua entrada e muito mais Passa aqui agora Tudo vai Perап está na Semi-Novos Unidas Obrigado.